Salve, salve galera, sejam todos muito bem vindos ao meu canal, eu sou o ConanBR, é um prazer enorme ter vocês por aqui, espero que estejam todos bem, se vai bem, espero que fique bem, se não tem, se quiser ir gostar, se quiser seguir o canal, fique à vontade aí, após assistir, se quiser deixar aquele likezinho, inscrever, compartilhar, a gente vai fazer uma série aqui no canal de vídeos em off, vídeos mais curtos de 30 minutos, Vamos lá, agora sim, uma tela cheia, e é basicamente isso, gente, vou fazer uns videozinhos mais curtos, Vai, acertei os dois, rapaz, aí sim, nunca duvidei da minha pessoa, e a gente vai fazer meio que um teste, né, para ver se tem aceitação no canal esse tipo de vídeo em off, aí eu faço direitinho, com todas as falas, tudo certinho, lembrando que esse jogo tem um molde de qualidade em HD, o jogo já é em HD, mas ele está com mais algumas, alguns patches de melhoria da câmera, principalmente, porque eu odiei a câmera muito próxima, né, então a gente já deu uma super melhorada aí, o jogo também está dublado, tá, já é um jogo que eu já zerei, então, vou ver armas, já no começo, já, armas melhores, né, E deixem nos comentários aí, se vocês gostariam de ver esse tipo de conteúdo, fora de live, né, Olha, massivamente, todas as... Eita, preó, aí, 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 eu não vou pegar muita coisa, Massivamente, o conteúdo do meu canal é todo, né, extraído de jogatinas online, das próprias lives, eu gostaria de saber de vocês aí, se vocês têm interesse em ver conteúdo de gameplay que eu já fiz, né, ou um outro jogo que eu, até mesmo que eu não fiz. Capreola, atirei no cachorro, velho, desculpa, mas acho que soltei ele, cara. Capreola, foi sem querer, doguinho. Esse tipo de conteúdo em off, né, onde não tem os comentários que eu faço durante a live, condenando o pessoal. E até por ser um conteúdo que você consegue digerir ele mais facilmente, pelo fato de ser mais curto. Agarra-lo! Agarra-lo! Me agarra-lo, amigão. Valeu, com certeza eu não vou olhar. O básico do homem é não olhar o manual de destruição e depois perguntar como é que faz e como é que funciona, né? Ah, por ele! Ah, por ele! Vamos lá. Ah, por ele! Ei, aca! Ei, aca! Caramba! Não, sai pra lá! E aí, galera? Vocês estão bem? Eita, lá vem a vila! E aí, lá vem a vila! E aí, lá vem a vila! E aí, lá vem a vila! É isso, vai tocar o sininho, vai perguntar a piadinha do Bingo. Pronto, se quiserem ajudar o canal, o QR Code vai ficar lançado no finalzinho desse vídeo. Vou deixar o linkzinho também pra quem quiser fazer uma doação e ajudar o canal. Tem as opções em live também de superchat e valeu. Em breve teremos clube de membros. Pra onde foi todo mundo? Pro Bingo? Encontre a torre e vaza daí, meu amigo. Vaza daí que o negócio vai ficar feio pro nosso lado, então. Vamos, fora! Rapaz, tô sentindo que eu meti pipoco no coitado do... No coitado do doguinho, cara. Não era pra isso ter acontecido. Ó, aqui tem aquele esqueminha pra você não perder o... O negócio é que você pega ali, você pega ali. Corasteiro, vem cá que eu não quero matar as vacas, não. Agora... Uma das coisas que eu me atrapalho aqui é que é tudo manual, né? Você tem que pegar todas as armas manual. Eu não vou pegar os itens, etc. Eu vou realmente passando mesmo. E aí, doguinho? Beleza? Aqui tem uns negócios pra pegado, uns medalhas, etc. Basicamente, vai adiantar o game, tá? É só pra ter o vídeo mesmo e aí ver a questão de aceitação, etc. Dá não deixar ele muito longo também. Lá vem o primeiro, ó. Mexe o botão aqui. Quase que a gente vira. Picadinho. Tá certo, tá o carinha lá. E se eu parar o balanço do sniper? Eu acho que, acho que... Aí, garoto. Nunca critiquei, viu? Vai dar. Loucão. Loucão. É doidão. Toda pistola. Temos essa. Aqui é a Magnum. Pola, né? Pola mais antiga, mas ela é bem... Caralho, corre pra cima ainda. Que aí, bonitão? Não. Não vai rir, cara. Pra você. A gente podia tirar por quê? Ah, bom. É só teste, né? Então deixa aqui. Olha aqui, a gente salva o menino Luiz. Incrível como ficou muito bem feita essa parte. Ah! Do remake, né? Incrível como ficou muito bem feito, cara. Do remake. O que ele tá fazendo, Leon? Tá dando uma enquadrada no... Tá dando uma enquadrada no armário, rapaz? Um pouco rude, não acha? Você não é como eles? Não. E você? Olha só. Eu tenho uma pergunta muito importante. Você não tem cigarro aí? Tenho chiclete. Perfeito. O pé é grande. O quê? Que isso, Leon? Corre pra cima. Herói, né? É o herói. Lembrando, se gostaram aí do conteúdo e quiser seguir, após assistir, deixa um comentário aí pra gente ter um norte, né? E aí a gente faz certinho com todas as cenas, com todas as falas. O QR Code já vai aparecer pra vocês aí na tela também. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! O QR Code já vai aparecer.